E aí, foi? Tá rodando, gente? Tá rodando? Tá rodando, meu marido! Nossa, eu não acredito, tá nascendo, gente! Sejam muito bem-vindos ao nosso mil e umas tretas, ou como minha marida prefere chamar, mil e uma teta. Chame como vocês quiserem, porque é a casa de vocês. Gente, a gente tá tão feliz, a gente quis tanto, sonhou tanto, 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 tanto com esse momento aqui. Que a gente tem tanto pra dividir com vocês, que eu vou pedindo até licença nesse primeiro episódio nosso, né, marida? Com certeza. A gente já vai desculpando aí qualquer coisa, que a gente vai aprender juntos como vai funcionar tudo isso aqui. Tem um cenário, marida! A gente tem tudo! Estamos em todas as plataformas, então vocês podem nos assistir, mas se quiserem só ouvir dar também, nosso Instagram também tá no ar. É o arroba mil e uma tretas, com os bastidores, trechos exclusivos de tudo que vai acontecer aqui. Vai ter muito conteúdo lá, que só vai entrar lá mesmo, então segue a gente. E, gente, TikTok! Senhoras e senhores, se acreditarem, se eu não tô gostando não, mas acredite se quiserem. Essas duas anciãs vão estrear no TikTok também, com mil e uma. Vamos deixar tudo na descrição aí pra vocês poderem seguir. Claro que a gente não vai tocar tudo isso aqui sozinha, né? A gente tem um time de mulheres maravilhosas, escolhidas muito a dedo, pra abrir a roda e estender essa nossa conversa sobre o universo da maternidade aqui com a gente. Vocês também estão convidadas, isso é bem importante. Porque o mil e uma veio muito daí, né, Marida? Na nossa companhia, companhia que a gente fez uma pra outra nos nossos processos. Quantos e quantos FaceTimes que a gente desligou os prantos. Muitos. E se ajudou. Muitos. Como a presença uma da outra foi realmente essencial, do jeito que a gente nem imaginava, né? A gente não fazia a menor ideia. E foi exatamente num desses FaceTimes, né? Num dia desses aí que a gente sonhou com tudo isso aqui que a gente tá vivendo agora. Enxergar até vocês, abrir a nossa intimidade, mesmo assim, escancarar as nossas experiências, né? Pra quem sabe poder ajudar a ser um pouquinho mais leve daí. Fazer companhia, virar uma grande comunidade. Nossa ideia é meio essa. Então, começou de um papo nosso que a gente se olhava pelo celular e falava Como a gente não sabia disso antes? Imagina se a gente soubesse disso antes. Mas por que que ninguém contou nada disso pra gente antes? Então, deu essa vontade absurda na gente de falar. A gente sentiu que a gente precisava falar. Que tem uma coisa muito... Que a Tayla fala muito o tempo todo, né? A gente divide pra fazer ficar mais leve. E é exatamente esse o propósito, né? Dividir, trocar, aprender do lado de cá junto com vocês. Muito. Inclusive, hoje eu já trouxe até papel e caneta. Porque a gente vai ter uma aula real. Eu tô ansiosa, quase não dormi essa noite. De tanto que eu quero aprender com as nossas convidadas. Mas antes, eu só queria dizer pra você, marida, que é uma felicidade enorme dividir esse espaço com você. Dividir a maternidade com você. E que desde que a gente se deu conta que o Mil e Uma ia sair do papel, eu mentalizei profundamente todas as noites antes de dormir e hoje antes de dar a largada aqui, né? Que a nossa intuição seja muito, 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 muito abençoada. Que a gente consiga encontrar as melhores palavras pra conduzir e ser ponte aqui, junto dos nossos convidados. Que a gente tem total consciência, né? Que a gente tá se propondo a falar da fase mais vulnerável na vida de uma mulher, né? A gente sentiu na pele isso tudo. Seja ela tentante, gestante, lactante, puérpera, com filho de qualquer idade. O Roque é muito pesado. Ele é muito pesado e ele não acaba nunca mais, depois que seu neném nasce. Então, assim, que a gente seja boa companhia. Que só saiam daqui bons gatilhos. É uma alegria pra mim também. Se não fosse ela também, nada disso seria possível. Assim como a nossa amada Bruna. É isso, feliz demais também em estar dividindo esse espaço com você e com mais tantas mulheres, mães maravilhosas na nossa equipe. Que teremos a oportunidade de apresentar, então, como eu acabei de falar, a Bruna, nossa diretora geral, mãezona da porra. Nossa rainha. Rainha. Fabi e Aline no roteiro e nos B.O.s da maternidade. Tem muita mulher sinistra envolvida, gente. Só maravilhosa. Só maravilhosa. Só uma mulherão da porra. Nossa, muito obrigada por fazer o nosso projeto. O projeto de vocês agora também. E bora começar? Bora? Bora. Eu sou a Júlia e sou a mãe da Cora. E eu sou a Tayla, mãe do Francisco. E esse podcast é Coisa de Mãe. Vamos apresentar o nosso primeiro tema, então. Não escolhido por acaso e não por acaso também eu falei que eu trouxe papel e caneta. Você já ouviu falar da expressão dormir como um bebê? Todo mundo, né? Pois bem, se eu tenho uma certeza na vida é que a pessoa que inventou essa frase não teve filho. Especialmente depois de que eu entrei nesse universo da maternidade, né? Ou a pessoa tinha filhos, mas filhos assim meio fora da curva, né? A verdade é que como muitas outras coisas na maternidade, ninguém conta pra gente a real mesmo do sono do bebê, né? Claro que tem o contexto ali meio geral que a gente sabe que no começo eles acordam mesmo, que o sono é picado, que é cansativo. Mas ainda circula por aí o mito de que depois dos três meses as coisas melhoram. Fake news. Até bobei. Melhorou aí, marido, depois de três meses? Não, não. A gente tava entrando no nono e segue sem dormir mesmo. Mas brincadeiras à parte, a verdade é que o sono é realmente um capítulo à parte na maternidade. Ninguém te conta que você precisa colocar o bebê pra dormir e que isso pode significar mil coisas. Tipo, ficar meia hora. Meia hora não, né? No texto tava meia hora, mas no caso meu filho mesmo é uma hora, uma hora e meia e em pé chacoalhando a criança ali pra colocar pra nenunar. E aí quando você coloca no berço, ela desperta, assim. Não é só dar o peito, arrotar e pôr na cama, gente. Por isso, gestantes têm tantos aspirantes mães que nos ouvem. Se vocês ainda não sabiam disso, desculpem acabar com essa ilusão. E olha que depois que eu entrei nesse universo, eu me dei conta que é muito mais comum os bebês que não dormem do que os bebês que dormem. E isso vai muito além dos três meses. E por consequência, o sono da mãe já era. Aliás, isso começa muito antes, né? Do parto. Porque da metade pro final da gravidez, já é bem difícil dormir. É um tal de pressiona a costela daqui, comprime o pulmão dali. Não tem posição nenhuma confortável. Forte xixi, né? Eu levantava pra base de 348 vezes pra fazer xixi por noite. Parece meio um treinamento pro que tá por vir. Eu comecei a dormir sentada por conta do refluxo e com quatro meses. A gente sabe que a privação do sono enlouquecedou mesmo. Tanto que em vários contextos, olha que loucura, já foi utilizado como ferramenta de tortura, né? Então agora imagina uma mãe cansada tendo que fazer a criança dormir. E põe no berço, acorda longas madrugadas sozinha, chorando, sem rede de apoio, exausta. E aí que surgem diferentes soluções. Muitas prometem milagres, algumas duvidosas e algumas arriscadas mesmo. Tem consultoria do sono com diferentes correntes. Um monte de truques pra ensinar seu bebê a dormir sozinho. Tem quem defenda a cama compartilhada. Tem quem abomina. E tem muita coisa por aí. Como dá pra ver, tem muito assunto pra gente falar. E quem vai participar desse bate-papo hoje aqui com a gente são três mulheres com muito conhecimento de causa. Porque eu acho que só quem passou, e principalmente quem tá passando por isso agora, e tem uma que tá passando por isso agora assim no puerpério, é que entende realmente a treta que é. Eu vou chamar a nossa primeira convidada, a Fê Vasconcelos, que praticamente acabou de ganhar o pequeno Romeu. A Bru Paraíso, que aos 26 anos é mãe de dois meninos lindos e também já conhece bem a rotina de dormir em parcelinhas. E a Marielle Rios, que é pediatra e achou que ia tirar de letra ser mãe, já que entende tudo de bebês. Mas não foi bem assim, né Marielle? Bem-vindas todas. Queria começar a dar a palavra pra nossa puérpera. Temos uma puérpera no nosso rodo hoje. Abraço, ó, apertadinho nessa puérpera. Eu brinco que eu vejo uma puérpera e eu quero dar um abraço. Não, e como é que é? Pra dar um abraço que o peito tá te dolorido até, né? Nunca imaginei que ser mãe seria dolorido, ficar o peito dolorido pra caramba. Você tá dormindo, Fê? Ai, que saudade. Não, né? Óbvio que não. Como estão as noites do Romeu? Conta pra gente. Eu não tô dormindo, eu não tô tomando banho, eu não tô lavando cabelo. Sabemos, sabemos como é. Como é que foi essa jornada até aqui do sono pra você? Era o que já tinham te falado? Não, eu não sabia que ia ser assim. Eu tava ouvindo vocês falando agora na abertura e é exatamente isso. A gente não... Ninguém avisa. Mas eu entendo também que ninguém avisa nada muito da vida. Ela vai se mostrando, né? E eu tento manter a calma porque é desesperador mesmo. Você fica sem dormir. A privação de sono faz com que você padeça no paraíso mesmo. Você não consegue viver aquela coisa gostosa, aquele neném. Porque o cansaço, os palpites, o entorno... Tem que tomar um cuidado porque senão você perde o fino do sensível de conectar com o seu filho. Você acaba sendo sugado por esse curvilhão de coisas que fica à sua volta. É gente falando que você tem que fazer curso daquilo, curso disso e você perde. Mas uma coisa muito importante é essa troca de vocês que eu tive com a Júlia. Isso ajuda muito. A experiência das amigas, da rede de apoio, que foi o que a Tayla falou. E quem não tem? E eu acho que você falou uma coisa muito genial, que é de perder a sensibilidade. Que acho que as duas aqui têm o que falar, né? Eu acompanho muito, assim, sou muito fã. Vocês não estão aqui à toa, assim, do conteúdo de vocês e das mães que vocês são. Já vi coisa sua dizendo... Por um momento, cheguei em sentir arrependimento. Tipo, o que eu fiz com a minha vida? E eu me identifiquei muito com a Fê falando porque por ser pediatra, eu acreditava, assim, que, ah, bichinense de sono, já estou acostumada com isso. As mães falavam no consultório para mim, não, meu filho, ele não está dormindo bem, ele está ficando muito acordado à noite. E eu falava, ah, é assim mesmo, daqui a pouco melhora. Mas quando você vive, é outra realidade. E eu acho que mesmo que se as pessoas contassem para a gente como é, eu falo que nada te torna mãe como seu filho nos braços. Ele é a maior escola que a gente tem. E o Bento chegou avassalando tudo, me tirando do chão, me dando uma rasteira e me ensinando a ser uma outra profissional que eu mudei completamente a minha visão depois da chegada dele. O que mudou? Nossa! Mudou que eu vejo uma mulher hoje sobrecarregada, exausta, eu vejo o papel fundamental que a mulher tem na sociedade, de transformação do futuro, eu vejo o peso que é nas minhas costas, entender que todas as escolhas que eu faço hoje vão reger o futuro do meu filho e dos nossos filhos. Então, é uma coisa muito maravilhosa e muito assustadora, o poder transformador que a gente tem nas mãos com a maternidade. E o quanto a gente precisa estar bem de cabeça, né? Para poder ser o melhor que a gente puder, para ser essa ponte para essas crianças, né? Para dar o nosso melhor. Bru, tem um aspas seu também que eu acho engraçado, você falou que por um segundo, às vezes, dá vontade de arremessar na parede. É, é cruel, é cruel. Eu confesso que eu já pensei mais do que eu falei, né? Porque em Instagram, a gente tem que dar uma maleada, né? Um pequeno filtro. Não dá para expor tudo também, até porque a maternidade é um encontro também com os nossos monstros, né? Não é tudo ali, criança nasceu, aí vem aquele amor. Não, a gente encontra também com os nossos fantasmas. E sim, é muito cruel. Eu passei o meu primeiro ano inteiro, o que a Fê falou é muito real, tentando achar uma solução para o problema do meu filho que não dormia. Eu não tirei fotos com ele. Eu dificilmente lembro do olhar, assim, olhando para ele. Eu dificilmente lembro dos momentos de conexão. Porque eu fiquei presa nesse looping, tentando. É engraçado até, às vezes, as pessoas me perguntavam, o Chico dorme? Eu sempre falei, dorme. Dorme a noite bem? Dorme. Até surgir a segunda pergunta, que é, quantas horas ele faz direto? Aí, não, nenhum. Não, não faz horas direto, ele mama cinco vezes à noite. Então, assim, para mim, foi muito louco, comentei com a Júlia esses dias. Para mim, a minha primeira resposta sempre foi, dorme. Porque ele nem abre o olho, mama, sem nem abrir o olho, volta para o berço e dorme. Então, para mim, sempre foi dorme, até que veio esse lugar da comparação do... Quantas horas seguidas? E você falava, ih, não, tem que ser horas... Não dorme? Não, então eu não dorme. E hoje eu quase respondo, quase sempre, não, não dorme. Então, quando você fala que se um ano foi um ano sem dormir, como foi esse sem dormir? Uma hora seguida. Eu não dormia uma hora seguida. É, foi muito cruel. Muito cruel. Nossa. Até um ano e nove. Foi quando eu engravidei de segunda. Até um ano e nove? Até um ano e nove. Não fazia mais de uma hora seguida. Assim, tinham dias na semana que esticavam umas três, assim, esticavam umas três horas, que para mim já era nosso, o auge. Um ano e nove? Um ano e nove meses. Que eu não dei, ofereci bico, não ofereci madeira, chupeta, insisti na amamentação, foi cruel. Foi cruel. Não me entreguei para nenhum curso. No começo eu comprei, mas não fiz. Na hora que eu li, assim, não olhar no olho do seu bebê, eu falei, epa, tem alguma coisa errada. É, não olhe para o olho do seu bebê. Gente, eu sou a mãe, né? Eu não vou olhar para o olho dele, mas foi um ano e nove meses. Por que ele começou a dormir melhor? Porque eu engravidei. Então acabou que eu tive um descolamento de placenta e eu precisei reduzir as mamadas na madrugada. Porém, não é garantia, né? O meu mais velho, eu estou nesse processo, mais novo, eu estou nesse processo, porém, segue mamando. O segundo também não dorme? O segundo também não. Ah. Não. Ainda pergunta se eu vou tentar menina ainda. Pô, vou sim, vou tentar menina. Vou tentar sim, gente, pode ser. Não dorme. O primeiro já dorme, o segundo segue o baile. E é muito sorteio, né? Tenta menina e bota na caixa de corrente que tem depois, né? E é um sorteio, assim, tem dia que vai umas três, quatro horinhas, tem dia como as três últimas noites, picado. E o segundo, ele geralmente vem com, é o plus, né? Ele é o 2.0. Porque ele não é só acorda e mama, ele acorda e grita, ele quer acordar, quer despertar. Ah, então o rolê é louco. O rock é pesado. O rock é pesado. É, o rock é pesado. Eu quase chorei com você falando. É pesado? É pesado. Você, né, como uma especialista no assunto. Traga boas notícias. Traga boas notícias, assim, o que dá pra fazer nessas situações? Tem alguma coisa que dá pra fazer nessas situações? Depende. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer, esse negócio que vocês disseram aí de a criança nascer e a gente ficar nesse caos, tentando se encontrar, tentando achar. E olha a naturalidade do processo. Nós estamos com cinco mulheres aqui, todas contando a mesma dificuldade, mas no fundo vira uma competição por um sono que é da minoria, né? Então, o que os estudos mostram e que eu demorei muito pra achar, porque vocês acham que eu sou pediatra, que meu filho nasceu e que eu ia saber fazer tudo e que ele ia dormir a noite toda e que pra mim ia ser suave, não foi. E aí eu caí na cilada de algumas consultorias que não eram bacanas, né, desde muito cedo e tava desesperada com essa questão de sono. Você vê o desespero de uma mãe, né? A pediatra foi atrás de consultorias do sono. Mas eu vou te contar um negócio, a gente que é pediatra, a maioria, não vou dizer todos, tá? Mas a maioria não tem um conteúdo sobre sono infantil normalidade. O que a gente estuda? Doença, né? Hoje o médico estuda muito doença. Então, quando meu filho chegou no meu colo, o que eu quis fazer? Eu quis que aquela realidade dos livros coubesse nele e aí não cabia. Ele não cabia na realidade, eu não cabia e aí qual foi a minha conclusão? Eu tenho um problema, eu não tô fazendo a coisa certa ou meu filho tem um problema? E aí sim, eu comecei a fazer treinamentos que se vendiam como gentis, né, mas quando começou a não funcionar, essa profissional começou a dizer pra mim assim, será que você não tá sabotando o processo? Será que seu filho não tem? Ai, que maldita! Será que seu filho não tem um problema neurológico? Será que ele não tá passando fome? Gente, eu sou pediatra, mas antes disso eu sou mãe. E quando ela virou pra mim e falou, será que seu filho não tá passando fome? Aquilo foi uma faca que foi e voltou 20 vezes no coração. Eu escutei isso, sabia? Eu também escutei isso, que ele tava passando fome, vira um ritualzinho macabro que eles criam, né, você tem que fazer isso e isso, como se a criança fosse um robô, nem eu sou um robô, ninguém é robô. Exato. Tem horas que eu quero chorar, tem horas que eu quero sorrir, tem horas que eu tô com fome, tem dias que ele mama mais, tem dias que ele mama menos, tem dias que ele dorme mais, menos. E aí eles vêm com um ritualzinho como se o bebê fosse encaixar naquilo, isso é um absurdo, eu fico louca da vida. Vocês sabem que só aqui no nosso time tem duas, tá? Temos uma diretora e uma roteirista que foram a neurologista, né? Pra tentar entender por que que os bebês não dormiam, que também tiveram esse desafio, né? E eu acho que é uma coisa, às vezes, a gente fica tentando procurar explicação pro que não tem. Eu já me peguei muito nesse lugar também de tentar justificar. Ah, então eu fico lá, será que foi isso, será que foi aquilo? E a gente se culpa, né? O que que será que eu... A gente traz pra um negócio meio quase egóico, né? Não sei, tipo, o que que eu tô fazendo errado? Ao vírgula que eu entendo durante o dia. Que padrão é esse que minha filha deveria ter, que ela não tá... O que que tá faltando? Aí você começa a ouvir várias coisas, né? Que todo mundo... Bota a cordada no berço, deixa chorar, treinamento disso, treinamento daquilo. Você chegou a comprar? Comprei. Treinamento. Você fez consultoria também, não fez, Fê? Você fez alguma consultoria? Eu fiz também. A pediatra fez, né, gente? Eu fiz. Não dá, eu fiz três dias e não dá, porque... Porque não é isso, a gente não é robô, né? E aí eu comecei a deixar de prestar atenção no meu filho pra encaixar ele num ritual muito louco que tava me fazendo mal. Mas é muito louco, né? Porque eu fiz, né? Eu fiz duas vezes e a primeira foi muito logo que ele nasceu, porque eu... Enfim, eu fui uma tipo de mãe que eu não quis ler nada, ver nada, não queria saber de nada. Minha gravidez tinha sido muito difícil e eu preferia não consumir. E olha a ironia onde ela tá agora, né? Não queria falar no assunto, eu não queria ler do assunto, eu não queria... Eu entrei numa negação infinita, então eu não sabia de nada. E uma vez eu lembrei, depois que ele nasceu, que eu ouvi que a criança tem que ir no ritmo dos pais. E aí, isso eu tomei, pra vida toda, recém-nascida ou não recém-nascida, tudo que eu fazia. Então, não existia ritual do neném. Tipo, eu um dia eu ia tomar banho às 11, ele tomava banho às 11. E um dia eu ia tomar banho às 6 da tarde, ele ia tomar às 6 da tarde. Não tinha. E aí a Júlia falou, marida, você precisa de um ritual. Eu falei, dá banho no neném recém-nascido à 11 da noite. Aí eu, o que que é isso, né? Não sabia nem o que que era isso, assim. Eu fui essa mãe, tá, gente? E aí eu fui fazer um primeiro... Uma entrevista, uma conversa, né? Com a consultora, que foi ótimo pra mim. Porque ela simplesmente me ensinou o que era uma rotina, o quão era importante essa rotina do neném. A hora da última, né? Mamada, mamada antes do sono. O banho, o apagar a luz, desligar o sono. Era a TV ligada no último volume. Como tinha, tipo, ahhh! Tipo assim, a mãe tava assistindo TV, tipo... Aí entendi que, enfim, tinha coisas pra melhorar, que dava pra melhorar esse sono, né? Dele. E aí eu aprendi essa rotina. Fui fazer de novo lá na frente, onde ela me ensinou... Quer dizer, tentou fazer com que eu tirasse alguns estímulos. Tipo, chupeta, pra ver se... Se acontecia, mas era zero essa de não olhar no olho, não deixar chorando de jeito nenhum. Era literalmente tentar tirar os estímulos pra ver se ele conseguia dormir sozinho. Que era tirar a chupeta. Se eu nino... Eu nino, né? Muito. Nino muito. Então tirar, de primeira a chupeta, continuar ninando, 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 ninando. Depois, tentar diminuir essas, né? Essas chacoalhas, essa ninada, pra deixar tentar dormir no besta. Nunca aconteceu, porque eu não consegui tirar a chupeta, nem consegui tirar o ninado. E é isso aí, tá tudo bem. Mas esse ninar aí tá maravilhoso. Esse braço tá lindo. Eu vou ver se eu fico ninando aqui. Tá! É, porque ainda teve um detalhe. Meu neném só mamava comigo em pé e chacoalhando. Ele não mamava se eu sentasse ou deitasse. Então, todas as mamadas que ele teve na vida durante os quatro meses, porque dois foi só tirando o leite na bomba e mamadeira, porque ele não quis mais o meu peito, foram quatro meses em todas as mamadas em pé e chacoalhando. Então, o braço tá em dia mesmo. Dá pra ver! Agora, eu te pergunto uma coisa pra vocês. Qual foi o conselho mais absurdo que vocês já tiveram? Principalmente relacionado à sono. Não deixe dormir no colo. Não deixe dormir no colo. Não, não pode dormir no colo. E esse foi, assim, o meu processo... É, tem que botar acordado no berço. Eu ouço isso toda hora de muita gente. Tem que botar acordado... Tá botando acordado no berço? Até as sonecas me perguntam. Eu falo, mas como? É a minha hora favorita do dia, quando ela adormece no meu colo. Não tire isso de mim. Mãozinha que vai pesando ali, né? O olhinho fechado. Eu falo, assim, que essa questão, né? Eu tenho, inclusive, um livro que chama Do Caos ao Instinto, porque foi o meu processo do sono, foi isso. O caos, que é tentar seguir regras e colocar ordem... Até que eu tenho medo um pouco desse termo instinto, porque ele é sempre ligado só ao feminino, né? Mas eu falo o instinto do cuidado, de qualquer pessoa que tá cuidando ali da criança. E eu fui desconectando e fui me conectando com ele, tentando estudar o sono de uma maneira diferente do que eu estudava. Essas tabelas de sono, quanto tempo tem que ficar acordado, quanto tempo que tem que dormir, quanto despertar você tem que ter à noite, isso me deixava louca, achando que meu filho tava doente. E aí, o que que eu fui fazendo? Cara, não é possível que um livro sabe mais sobre quando meu filho tem sono do que eu que tô com ele no colo, né? Então, esse processo, eu acho que hoje, nessa era da informação, ele acontece com a maioria das mulheres. A gente vai com muita fome de ser a melhor, de fazer o melhor e pegar a informação. A informação é lindo, a informação é maravilhoso. Mas se você esquecer de olhar pra você e de, principalmente, olhar pro seu filho, sabe? Tira a tela, tira o livro, tira tudo que tiver entre você e ele. E olha pra ele, porque algumas coisas vão funcionar na sua casa, outras não vão. E cada família, de um jeito, é um ritmo. Tem coisas que dá pra fazer, Thayla, que você perguntou pra melhorar? Dá, mas eu vejo que muita coisa que você disse aí, já são coisas que normalmente eu oriento. É, a questão, eu acho que da felicidade da família, felicidade não, menos sofrimento da família em relação ao sono, é o quanto essa família conhece sobre sono antes dessa criança chegar e sobre sono real. Não esse sono utópico que vendem por aí. Fulaninho, 4 meses, 10 horas de sono seguido. Só de você ver quanta consultoria de sono tem hoje, é por quê? Por que que tem? Por que que tem? Porque não é o normal, né? A maioria... Se eu tivesse mercado, não teria tanto. Então, assim... Fosse raro, né? É, com qualquer intervenção, eu não vou crucificar os treinamentos de sono, mas com qualquer intervenção, ela tem uma indicação. Quando você tem, vai ter o seu parto, se você não conseguir o seu parto normal, vai ser uma cesárea, né? 15% das mulheres vão precisar de cesárea, lindo, a cesárea salva a vida, né? Fórmula infantil, ela não é um veneno, mas ela deve ser dada para a minoria das crianças, né? Infelizmente, tem sido ao contrário. E o treinamento de sono também, eu acredito que menos de 10% das crianças precisariam realmente de uma intervenção, né? A maioria precisa de educação em sono. Por quê? Um monte de luz que tem dentro das nossas casas, de barulho, de internet, e é a mãe vendo um monte de coisa durante a noite e a criança naquele meio ali. O cérebro dela mandando ela dormir e tá tudo acordado, né? A casa tá toda acordada. Então, as coisas não combinam. Então, a informação ajuda. Mas se você ficar só nisso, você se perde e é um caminho, assim, que pode te levar para um lugar muito distante do que você sonhou. E como que foi melhorando? Porque quando ela chegou hoje, a primeira coisa que eu falei, ele tá dormindo hoje em dia. Você sabe que é outra coisa que na nossa conversa ali, pra mim, me fez pensar? Eu sofro. Quando ela não dorme, eu sofro. Talvez porque o sono é tão importante pra mim. Meu dia começa diferente. Não sei o de vocês, mas a Cora, ela tem dias lindos e dias difíceis. Noites inteiras e noites inteiras, eu digo. É óbvio que ela acorda várias vezes, mas que ela pega no sono de novo e vai bem sem eu precisar ir até ela e noites que eu preciso ir, dos seis aos oito meses, eu ia de hora em hora, assim. Foi uma fase super, muito louca. E eu entendi que eu ficava esperando, tipo, ah, três meses vai passar. Ah, não, não, não. Seis meses, seis meses. Aí, seis meses foi quando, o que tava ótimo e eu nem sabia, tava maravilhoso. E eu achava, tipo assim, tava um sonho. Aí eu falei, que eu tava louca, porque olha pra onde eu fui parar agora, que eu fui pro quarenta e quarenta minutos e, às vezes, dela acordar e eu ter que ficar horas com ela também. A pué para sofrer, olha lá. Ela me mandou uma mensagem, né, amiga, esses dias, tipo, quando eu vou dormir uma noite inteira, eu falei, será que eu respondo? Será que... É, mas... Mas, ô, Júlia, me ajudou muito 60 minutos lá acordado. Né? Quando a gente fala disso. Ah, então, eu quero falar disso também, até em cima do que a Maria, ele falou agora, mas saiu um peso das minhas costas, quando eu parei de comparar, que daí esse é um dos poucos ônus, porque eu sou muito apaixonada pelo grupo de mães, por rede de apoio, mas é um ônus quando você fica ouvindo muito, que você nem sabe se de fato é aquilo que tá acontecendo, você não tá lá vendo a noite daquele bebê, né? E eu ficar querendo justificar e pensando que daqui a pouco vai passar e me gerava vários gatilhos. E quando eu entendi, eu falei, talvez eu não tenha que ficar botando um prazo, só entender que talvez agora vai ser assim. Então, conviver com isso e tentar, tipo, é isso, fazer as pazes com essa situação e sofrer menos. Ficou um pouco mais leve. Aí eu queria dar essa dica e aproveitar que a Fê puxou, que eu troquei com ela esses dias, que foi uma coisa que funcionou muito pra mim. A minha filha, ela não é um bebê que dá sinal de sono, nunca foi, ela é muito ativa, ela tá sempre brincando, ela pode, assim... E aí eu descobri o tal da janela de sono, se alguém não sabe o que é, janela de sono é o tempo do bebê acordado entre uma soneca e outra e quando ele é RN, esse tempo é curtinho. Então, quando eu descobri, tipo, ah, ela tinha um mês e meio, dois, né? Você falou dessa coisa de robotizar, de ter tabela e tal. Ah, um bebê de, sei lá, na época ela podia ficar 60 a 90 minutos acordada, quando eu descobri. Ela tinha uns 3, 4 meses, não lembro, tá, gente? Vamos checar essa tabela aí e não peguem como definitivo isso que eu tô falando. Me ajudou demais, porque ela resistia muito pras sonecas. Quando eu entendi que aquele corpinho não aguentaria muito mais do que 90 minutos e eu, como mãe, tava tão exausta e não sabia ler os sinais de sono dela, talvez me faltou um pouquinho da sua sensibilidade ali, né? Que você fala, você tá olhando pro seu filho, mas ela tava claramente me dizendo que ela tava ótima. Não, mas eu descobri isso, foi, eu também não descobri, eu fui descobrindo isso ao longo do processo, assim. E essa tabela, especificamente, ela me ajudou muito, porque daí dava 90 minutos lá, que era o tempo, na época que, quando eu descobri a tabela, era o tempo da cora. Foi até a dica que eu troquei com a Fê, né? Eu falei, ajustar esse tempo de janela de sono me ajudou, porque daí eu ia convidá-la pro soninho, levava ela pra um quarto mais escuro, começava a aninar, ela passou a resistir muito menos pras sonecas. E aquilo, pra mim, foi um... Eu falei, passei a, tipo, calcular, acordou, quanto uma hora e meia, até hoje, assim, as sonequinhas eu nunca tive problema. Óbvio que tem fase que ela tá afim de fazer soneca de meia hora, tem fase que dá duas horas de soneca, eu vou lá ver se tá viva, né? Meu mais novo dorme super bem de dia, eu falo, gente, não é possível. Ah tá, então ele dorme bem de dia. Ele dorme. Mas desde sempre, não? Desde sempre, tem. Que loucura, então ele trocava mesmo, Diva? Não, na verdade, o bebê até um ano, dois, né? Ele tem uma necessidade da soneca, né? Então, ele faz uma hora e meia, hoje ele só faz uma, o Joaquim, ele fez dois anos agora. À noite que o rolê, não sei o que acontece. O Romeu tá nas sonequinhas de dia bem, Fê? É só à noite que ele tá... Então, isso que a gente conversou, que eu perguntei pra Júlia, eu falei, mas ele tá chorando, eu não sei se é cólica, será que ele tá com cólica? Ela falou, mas e a janela de sono? Eu falei, o que é janela de sono? Por que que acontecia? Ele tava com sono e começava a chorar e eu ficava, olha isso aqui, olha isso aqui, ela ficava entretendo ele, não sabia se ele tava com dor, que choro que era aquele. Aí agora, quando eu vejo, eu falo, ih, não, olha aí, uma hora que ele tá acordado, vamos ali pro escurinho fazer ele dormir, ele dorme na mesma hora. Aí eu falei, não, uma cólica, ele não tava com dor. Ele tava com sono. É, pra mim isso ajudou. Esse tipo de informação que ajuda, né? Que não é aquela informação daquela... Agora você dá banho, agora você amamenta, agora você bota, agora você... Vou até colocar essa tabelinha que eu te mandei, vou colocar na descrição aqui do vídeo, quem tiver só ouvindo a gente, acho que dá também pra botar, né? Vou colocar aí a tabelinha com esses números, porque pra mim também ajudou muito, assim, muito, muito, muito. Na minha cabeça, se passasse um minuto da janela e eu não conseguia fazer dormir, esquece, meu dia acabou. Aí efeito vulcânico e o filme vai surgir na sua frente. E aí eu começava a suar frio já, por exemplo, nove horas era o horário dele dormir à noite. Eu não saía, eu não ia jantar na casa de um parente, porque eu sabia que nove horas era a hora. Se dez e nove e meia não estava no ritual do sono, eu já tinha crise de ansiedade, literalmente. Eu tive. É, porque eu já imaginava que a noite que era ruim ia ser muito pior, eu já me sentia culpada por isso. Então a tabela é uma referência muito legal, é bom entender, mas também... Nunca nem li, nunca nem li, não sei do que se trata. Essa questão da tabela, assim, pra mim foi um veneno na maternidade, porque ela realmente me tornou paranoica. O que eu vejo, né? Porque hoje acabou que... O que o Bento fez comigo? Ele me fez me tornar uma pediatra que estudou muito sono, muito sono, como eu nunca estudei na vida, pra tentar resolver o problema dele. De repente eu vi que ele não tinha um problema, né? Isso foi o que aconteceu comigo. No início a tabela de sono funcionava. Por quê? Porque o bebezinho realmente tem que dormir várias vezes, então até dois, três meses funcionava. Depois, quando eu começava a entrar com ele, eu até entrava assim no tempo máximo pro quarto pra dormir, ele se esguelava de chorar. E eu comecei a ver que meu filho tava com medo do quarto, ele não queria entrar no quarto. E aí diziam pra mim assim, Mari, ele tem que dormir pelo menos uma hora. Meu filho dormia 27 minutos no relógio. Eu tinha que lavar a pica, cronometrar lá pra lavar as louças e nós tem que acabar logo... Aí falava... E aí o negócio assim, 45 minutos é o ciclo do sono, tem que emendar o ciclo do sono pra fazer pelo menos... Se menos de 40 minutos não é uma soneca. Vai pra do lado da criança e fica do lado dela e fica fazendo... Capinha no bubom. Pra emendar um ciclo no outro. Que inferno! Eu passei, sei lá, 5 meses da minha vida tentando emendar a soneca, realizar a soneca de uma hora... Ou seja, pode funcionar muito bem, como pode não funcionar. E aí eu tenho muito medo dessas receitas prontas. Então, eu acredito mais na questão da educação em sono que vai te dizer... Olha, um bebezinho nessa idade dorme várias vezes ao dia. Nem sempre o sinal vai ser abrir a boca, aquela coisa que a gente acha. Às vezes o menino vai começar a gritar, a chorar, a coçar o olho, a morder, a morder na mamada. Nesse momento, é importante você procurar um ambiente mais calmo. E aí acaba funcionando da mesma forma. Mas sem trabalhar números, né? Porque a questão de números... Como você conseguia muito bem ver ali e falar... Ok, isso é só uma referência. Me ajudou muito. Não, e o tempo dela sempre foi maior do que o da tabela. Ela sempre puxava meia hora pra cima. E eu fui descobrindo isso com ela. Por exemplo, hoje, se eu for seguir o que os números dizem de padrão pros 10 meses da minha filha... Ela já estaria fazendo duas sonequinhas. Mas ela me pede três ainda. Até hoje. Cora nunca pulou soneca. Tipo, ela ama a sonequinha dela. E depois que eu descobri a história da janela de sono. Só que eu sempre tive essa flexibilidade de entender. E uma hora você desencana da tabela e vai entendendo. Putz, ela tá conseguindo esticar um pouquinho mais. No segundo filho, ficou mais leve? Ah, sim. Eu, assim... Eu não tinha rede de apoio. Nenhuma. Pandemia, o auge. Nasceu em... Olha lá. A memória da mãe. Junho de 2020. Eu não podia ver ninguém. Mesmo que eu pudesse ter ajuda, eu não podia. Então, assim, foi muito... Eu nem lembro de janela. Eu lembro de estar com sono. Ah, não dormiu? Aí dormia e o outro gritava, acordava. Então, assim, foi um ritmo muito insano. Muito. Teve um momento específico que você lembra de um desespero geral, assim. Tipo, o ápice do cansaço, assim. Com um segundo? Com qualquer um. Com um que você lembra, assim. Aquele, sei lá... Se bem que a gente perde, inclusive, a memória, né? Perde. Por causa da falta de sono. E é perigoso, né? Porque aí o filho cresce e você fala, Ah, vamos fazer um, mais um, né? Não. Vamos lembrar... Isso é que mantém a reprodução da espécie, né? É. Não, é para as três convidadas. Se tiver um momento ápice, assim, tipo... Você esquece o ruim, mas você acaba esquecendo também dos perrengues. Olha, eu acho que com o meu segundo foi mais punk. O primeiro era uma mãe muito medrosa. Eu também não dormia por medo de morte súbita. Era medo disso, medo de engasgar. Comecei a fazer cama compartilhada. Eu também achava que eu nunca ia dormir com uma criança na minha cama. Comecei a fazer. Então, eu era muito medrosa com o meu primeiro. Eu achava que, nossa, ia acontecer... Tudo. Tudo. Tudo com ele. Eu acho que tudo ia acontecer. Inclusive, eu conheci ela, ele tinha dois meses. Eu conheci ela através dos textos dela. Falei para ela, dei um abraço ali. Falei, meu, você foi minha rede de apoio sem saber. Internet tem muito disso, né? Muito. Mas com o segundo foi assim... O perpério foi muito mais leve, Ju, que você perguntou. Porque eu já estava ali, calejada já. Falei, eu não vou me meter. Nem consigo fazer essas rotinas engessadas, porque eu tenho uma criança de um ano e nove meses, que é um bebê ainda, né? Eu estou numa pandemia, eu estou dentro de casa. O meu esposo trabalha o dia inteiro. Você fica sozinha? Eu ficava. Ficava. Foram uns oito meses, até os oito meses do meu segundo. Agora, uma situação muito, muito difícil é realmente, quando começou a voltar as coisas, pessoal, o Diego, o meu esposo, ele começou a trabalhar o dia inteiro. Tipo, saia de casa oito horas da manhã, não tinha hora para voltar. E eu tendo que lidar ali com as demandas dos dois. Hora de dormir, era um caos. Às vezes era meia-noite e meia. Inclusive, o seu Instagram, que eu amo, amo, gente, se não segue, vai seguir. Ele veio da sua falta de sono, né? Foi uma coisa boa que você conseguiu tirar ali, para você talvez dividir, trocar, botar para fora. Sim, o meu mais velho tinha seis meses na época e eu lia muito texto, chorava. Eu queria falar com outras mães. Foi quando eu criei. Foi quando eu criei. E assim, eu falava, gente, não é possível. Parece que eu só falo que eu não durmo, né? O segundo vai ser diferente. Não, o meu conteúdo basicamente é esse. Antes de vir para cá, eu falei, gente, eu estou com muito sono. E eu estou dormindo e falo disso até hoje. É. É, porque é isso que você falou. Eu acho que a gente cria linhas de chegada imaginárias, assim. Imaginárias, né? Ai, com três meses a maternidade vai ser muito leve. Com um ano, com dois anos. E às vezes o seu filho depois está dormindo aí, é melhor. Mas tem muito perrengue ali em volta. Então, eu acho que essas linhas imaginárias é uma selada. Uma selada. Uma selada. Uma selada. Eu queria só aproveitar que você falou, né? Da morte súbita. Só para, enfim, é uma informação que eu achei super interessante que eu não sabia. A síndrome da morte súbita infantil é um dos maiores mistérios da medicina. O que se sabe é que o pico de incidência se dá entre dois e quatro meses de idade, que é mais comum em meninos. E depois dos seis meses, ela já é uma coisa bem rara. Também se sabe que colocar o bebê para dormir de bruxos, mais do que triplica o risco. O estudo recente mostrou que 85% dos casos acontecem com crianças que dormem de barriga para baixo e que fazem cama compartilhada. Então, entramos no assunto cama compartilhada. Pós e contras, né? O quarto mais indicado é o quarto compartilhado. E o bebê, né? A pediatra está aqui para também falar o que ela acha, mas é o bebê no berço, sem nada, sem travesseiro, almofada. Qualquer forma que a criança for dormir, a gente tem que pensar em uma forma segura, tá? A sociedade brasileira de pediatria não defende a cama compartilhada, mas eu sigo por um outro viés, porque eu passei por uma experiência que eu sei que é muito maluco, doido, você virar para uma mãe e falar, amamente em livre, demanda até um ano para o seu filho ser saudável e fala, mas levanta a bunda da cama e vai 15 vezes no quarto dele para fazer isso sozinha. E não à toa você é a pediatra que a gente escolheu. Não à toa. Eu tenho essa liberdade de colocar esse posicionamento dizendo que o lugar onde a criança dorme não é da responsabilidade, não sou eu que defino onde a sua filha ou o seu filho vão dormir. Eu te ensino como fazer de forma segura aquilo que você quer fazer. Assim como eu não te ensino que tipo de roupa colocar no seu filho, como vai ser o corte de cabelo do seu filho, mas eu te ensino como fazer de forma segura. Então tem algumas coisas que a gente tem que ir riscando aí se a gente quer fazer cama compartilhada, né? E a gente tem estudos bem controversos, mas abaixo de quatro meses a gente pede para ter mais cuidado em relação à cama compartilhada porque o risco é maior, tá? E lembrando, gente, que morte súbita não tem nada a ver com esmagamento, com asfixia. Morte súbita é uma morte sem causa, né? O bebê não acordou no outro dia. É o maior mistério, né? É o maior mistério da medicina. Mas tem um estudo que saiu recente agora, Tayla, deve ter uns dois meses, de uma mãe que perdeu quatro bebês por morte súbita, uma pesquisadora. Nossa, hein, hoje eu sei. E ela se tornou uma pesquisadora da doença e ela descobriu agora recentemente uma deficiência enzimática, se eu não me engano, que pode estar relacionada. Então, assim, foi uma mega descoberta esse ano, pode ser uma das grandes promessas aí e ela foi culpabilizada, inclusive, se ela não estava fazendo alguma coisa com os filhos. Nossa, que loucura. Porque foram quatro crianças. Mas a gente é culpabilizado o tempo inteiro por tudo, né? Por tudo. A gente estava vendo um vídeo agora há pouco, né? A mãe que está entregando tudo que a maternidade pede, ela é só uma mãe. O pai que foi ali trocar uma fralda. Nossa, paisão. Paisaço. Paisaço. Ele trocou uma fralda. Isso. Uma mãe mediana, se o pai fizer o que ela faz, ele é um fenômeno. Ele é extraordinário. Mas vamos voltar, que você perguntou, para deixar as três responderem, qual foi... Você não concluiu, né, Bru? Qual foi o momento... De maior exaustão? De maior exaustão, vamos deixar... Sim, eu acho que foi ficar com os dois sozinhos, isolado. E falando muito do sono, né? Como eu acordava muito de madrugada para amamentar, eu acordava podre, né? O nosso... É difícil até de raciocinar quando você não dorme direito. Então vira uma bola de neve, de exaustão, e aí você acaba no seu limite, né? Hoje, tem alguma dica, tipo, que nem eu falei isso com a Fê aqui, que essa tabelinha ajudou a gente a conhecer melhor nossos filhos e tal? Tem alguma coisa que você aprendeu nesses anos aí que você gostaria de trocar? Tipo, isso fez a diferença para mim. Pode fazer ou não para quem está ouvindo a gente, assistindo a gente, mas que no seu contexto fez sentido? É enxergar o meu filho, né? Realmente, os sinais ali. Esquecer um pouquinho... A teoria é muito importante, ela é muito legal, a gente está na era da informação. Mas às vezes eu até falo, gente, como eu queria ser mãe, tipo, ter sido mãe há 20 anos atrás. Porque é tanta coisa na nossa orelha. Ah, ele faz isso, faz aquilo, está errando nisso, está errando naquilo. Mas eu acho que o importante, assim, para as mães, né, que vão ter bebezinho agora, olha para o seu filho, enxerga o que o seu filho está precisando. Ele quer mamar? Dá o peito, ele quer dormir com você ali agarradinho? Se permita. Eu comecei a fazer cama compartilhada com o meu filho tinha 4 meses. Até lá eu não me permitia, nunca, dormir com ele um dia. É claro, tem a cama compartilhada segura, porque disseram que dorme pior, né? Então é muito... Vai acostumar. Isso, vai acostumar. Você nunca vai voltar ali para o quarto. Não, isso que eu queria saber, o que tinha falado, ah, não vai de jeito nenhum, era o medo da criança se acostumar, ou medo de esmagar, ou enfim, né? O medo também da morte súbita, eu também não sabia. Para mim, morte súbita era a criança que morreu à noite. Para mim, era sufocamento. É, sufocamento, eu tinha muito medo. Então, realmente, enxergar. Com o Joaquim, o meu mais novo, tem funcionado bastante esse apagar as luzes, porque eu reclamo que eu não durmo, tem muito disso, né? Mas, às vezes, eu não me ajudo também. Sabe que tem dia que você fala, ah, liga a televisão, desenho aí, tô cansada, e acaba, atrapalha. A tela, ela atrapalha, atrapalha. Então, eu comecei a me esforçar para diminuir as telas, para deixar a casa num ritmo um pouco mais, assim, tranquilinho e melhora. Eu percebo que melhora muito, assim, a qualidade de sono dele. Teve um detalhe que, nessa última consultoria, me falaram, tipo assim, em detalhes de luz, tipo, a luz, eu tenho babá eletrônica, né? Então, a luz, e a cinco, tipo assim, é uma puta luz da babá eletrônica. Então, tipo, tirar, colar uma adesivinha na babá eletrônica, se desse, tivesse um ar condicionado. É uma luz da babá eletrônica, ela acorda, a primeira coisa que ela faz, ela arranca e gira a babá eletrônica. É, ele também, só que ele fica ali brincando, olhando, não sei o quê, você não quer, era para ele estar desligando de luz, de qualquer coisa, para dormir. Ele fica assim, ó, tentando catar, tentando brincar. Então, tipo... Ai, que amor! A boca do escuro, eu plotei todas as janelas da minha casa, plotei de preto. Eu fui para a Bahia com ela com quatro meses, eu levei blackout na mala. Eu levei um blackout na mala, cheguei em Caraíba e eu colei o blackout na Bahia, num hotel super russo. Estava eu aí, o pai da Cora, ele falou, o que você está fazendo? Eu falei, não, vamos deixar bem escurinho, que diz que você entrar à luz, que quando viaja, aí você tem toda... Aí, hoje eu fico pensando, todas as teorias, não, diz que quando viaja, já vai acordar duas horas mais cedo, porque quando está fora de casa, já vai acordar duas horas, então já vamos botar aqui o escuro, para o escuro não muito louco. A gente pega uma coisa e coloca como lei, né? É lei. Muito loucas, muito loucas. Qual foi o seu pico de exaustão? Olha, o meu pico de exaustão, ele beirou ali uns três, quatro meses, quando eu voltei a atender, eu trabalhava em região remota da Floresta Amazônica, e o Bento acordava muito na madrugada. E eu me lembro de um dia, segurar um gatilho aí, inclusive para algumas mulheres, eu segurar ele no colo, assim, coloquei ele para dormir no colchão, aí passou 15 minutos, ele acordou, eu peguei, aí eu comecei a tentar entrar no sono. Meu sono sempre foi horrível, horrível, sono leve, eu demorava a entrar no sono por causa dos plantões. E aí, eu lembro de uma determinada noite, eu estava com tanto sono, de eu pegar ele no colo, assim, e eu ver que eu estava... Não, eu ver que eu estava afogando ele na lágrima dos choros, assim, eu limpando ele por causa dos choros, e eu pensava, assim, eu tive depressão pós-parto muito séria, né? Então, eu pegava ele no colo e pensava, assim, como que eu consigo dormir? Eu lembro só disso, assim, com ele no colo e eu pensando, assim, se eu me jogar de algum lugar, quem vai cuidar dele? Porque eu preciso dormir. E o meu cérebro estava num estado de alerta, porque não é que eu não tinha gente oferecendo ajuda, tá? Minha mãe ficava dentro da minha casa, meu marido estava ali colado o tempo todo, mas eu achava que só eu podia assumir. Porque essa cultura patriarcal que a gente vive, parece que a mulher boa, a mãe boa, é aquela que faz tudo, dá conta de tudo. Então, eu tinha condições financeiras e eu não quis arrumar ninguém para me ajudar em casa, para fazer uma comida. Então, eu atendia os pacientes, eu arrumava a casa, eu fazia comida, eu lavava a louça, eu cuidava de criança e eu achava, meu Deus, que qualidade, né? E aí, nesse dia que eu falei, cara, é melhor morrer do que ser mãe. Foi isso que eu pensei nesse dia. E outra facada, porque e a culpa que isso traz? E aí que eu comecei a falar, chega, chega, eu vou desconectar disso tudo, vou deitar com essa criança, vou fazer cama compartilhada segura, vou esquecer esse monte de livro, porque esse monte de teoria aí que foi escrita, foi um monte de homem que fez um monte de pesquisa, que provavelmente nem dormiu com os filhos à noite, então, vou me conectar com isso aqui e vamos ver o que que dá. E meu perfil surgiu do mesmo desespero, como é que as mães não estão na rua com faixa, sabe? Reclamando da bichinência de sono, tipo, não é possível que sou só eu. E aí eu encontrei esse tanto de mulher que tá ali pra ouvir sobre sono e os outros perrengues que a gente passa. E você, Fê, teve algum momento, assim, que você se lembra nessa sua jornada, né? Até aqui, do tipo, de um dia que você tenha falado, enfim, tenha passado por um ápice, assim, desse cansaço, que nessa época são todos os dias o ápice do cansaço, né? É, eu sinto, eu senti algumas vezes. Eu não sei se vai ter um momento pior, mas, assim, eu já senti algumas vezes essa sensação de cheguei no meu limite e agora o que eu faço? De chorar, de tentar entender. Aí teve uma vez, um dia que me deu uma baixa de resistência porque você fica sem dormir, e aí eu fiquei doente, mas era um doente, eu sentia que era a falta de sono. Aí eu comecei a amamentar de máscara, aí aquilo foi ficando tão horrível. E aí passou, no dia seguinte já foi melhor. Mas uma coisa que me tirou desse lugar foi tentar entender que esse choro dele, essa falta de sono também vem muito de um lugar que eu conheço, que é o lugar do medo, da insegurança, de estar num lugar que eu nunca estive antes, né? Eu já vivi isso em muitas situações, no trabalho, na pandemia. Então, olhar para aquele neném e falar, poxa, ele também está com medo, ele também não sabe o que é trocar fralda, não sabe o que é tomar banho, tudo incomoda, tudo é novo. Isso ia me deixando mais calma, sabe? De falar, calma, estamos juntos. E foi me trazendo mais para o concreto e menos para o devaneio do eu vou me enlouquecer. Várias vezes, nos meus momentos de maior exaustão, eu pegava o Instagram e ficava olhando quem tem dois filhos. Aí eu falava, como eu nunca vi isso passar na vida dessa pessoa? Como ninguém... Eu tinha muito, e isso tudo aqui acontece, muito dessa sua vontade de ir para a rua com cartaz, o mil e uma vem dessa vontade. E eu fico emocionada, e eu não fico emocionada à toa, não. Porque, assim, eu me entreguei tão intensamente, profundamente, assim, para a minha filha e para a mãe, que eu estou aprendendo a ser junto com ela. Eu falava, não é possível que é tão desafiador, e ninguém nunca falou. Nunca ouvi. Nunca, nunca, nunca. Ah, amamentação você ouve, que você pode ter alguma dificuldade, né? Você ouve, assim, dorme enquanto você é gestante, depois você não dorme mais, mas você não imagina que é isso. Você não imagina. E eu lembro até que eu te chamei em casa, né? Um pouquinho antes, logo que a Cora nasceu, a Cora com um mês e pouco. Deixa eu te contar o negócio. Eu falei, vem aqui em casa. Eu falei, vem aqui em casa. E foi muito quando a gente começou a pensar no mil e uma. Eu falei, eu preciso que você venha na minha casa, porque eu preciso te falar algumas coisas. O Chico estava para nascer em uns três, quatro meses. É que ele estava apressado. Ele veio antes, porque ele estava com muita vontade de conhecer a mãe dele. Mas ali faltavam uns quatro meses para ela parar. Eu falei, eu preciso te falar algumas coisas, que você vai levar para análise. Gasta umas três, investe, umas três, quatro sessões na análise para você aprender sobre isso, isso, isso e aquilo. Que eu não tinha a menor ideia. E por mais que, assim, também, de novo, o que você está falando, né? Por mais que a gente veja os posts maravilhosos que você faz, os textos maravilhosos que você faz, muitas vezes com ironia, porque a gente tem que rir, o que a gente vai fazer? Porque no final das... É rir para não chorar, né? É meu lema. É, rir para não chorar. Mas a gente não faz... E aí eu falei tudo para ela e no final eu falei assim, eu estou te falando tudo isso, mas não adianta nada, na real. Porque você só vai entender mesmo quando o Chico nascer. Então, assim, as tentantes e gestantes que estão nos ouvindo, eu acho que isso tudo vai fazer mais sentido para quem já está com o bebezinho nos braços, né? Ou o mais velho, o filho mais velho. Porque provavelmente as tentantes... Aí você me corri, você achar que não faz sentido, mas as tentantes e as gestantes vão ouvir muito numa de... Ah, isso aí... Que bobagem que elas estão falando. Ou achar que o seu filho não é a teorizar, né? É, exato. A teorizar. Nossa, mas vocês só falam mal da maternidade, falam da bichina e de sono o tempo todo. O negócio é tão ruim assim. Eu falo, não, não é ruim, não. É bom, 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 ruim, 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 bom, 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 ruim, ruim, ruim. É tipo montanha russa. É tudo muito, muito bom, muito ruim. Tipo aquele momento que o menino dá risada para você. Eu senti que amava o meu filho mesmo, assim, com três meses de vida. Quando botaram ele pós-parto assim em mim, eu olhei aquilo e falei, aham, tá legal, mas cadê aquele negócio maravilhoso? Outra coisa que pouco se fala. Falaremos muito disso aqui ainda, mas manda bala. Eu brinco com as pacientes que me procuram, porque elas chegam até a minha hoje em dia gestantes ainda, né? Então elas vêm se preparar. Então eu digo assim, olha, sabe aquele filme que seu amigo virou para você e falou assim, não, é horrível, não vai ver não, é péssimo, não sei o que. E você assiste e fala, nossa, até bonzinho, né? Eu prefiro ser essa pessoa, que eu vou te falar todos os problemas, você vai chegar lá e falar, nossa, a Mária é muito exagerada. Do que eu virar e falar, vem, amiga, pula. É lindo, é o maior amor do mundo. Eu tive uma amiga que me visitou com 20 dias, pegou na minha mão e falou assim, Mari, fala que não é o maior amor do mundo. Gente, eu gelei de cima e embaixo, eu pensei assim, eu respondo, porque eu não estou sentindo isso. Será que eu tenho algum problema? Sério, assim. E eu fiquei muito encucada com aquilo. Desculpa, eu entendo muito, porque eu tive, né? Já falei da minha gravidez, foi muito difícil para mim. Aí eu lembro de uma amiga minha, tipo assim, muito maravilhosa, que vai estar aqui com a gente também. Ela falou assim, amiga, você está sagrada. E eu grávida, querendo morrer. Você teve depressão no pós-parto. Tipo, sagrada é um caralho. Ela teve depressão na gravidez. Então, aqui temos dois, uma depressão pós-parto, outra depressão na gravidez, outros temas que a gente vai falar muito aqui. Então, eu prefiro ser essa mentora que fala, e depois me chamam de exagerada, do que essa pessoa que fala, vem para a água fria, sabe? Eu acho que é nosso papel feminino fazer isso aqui, ó. Sabe? Vamos falar, tem coisas maravilhosas, mas ó, o sono do bebê é um sono com vários despertares, porque evolutivamente isso era necessário, né? A criança não sabe que está no berço dela, no quarto dela, que é seguro. Não, ela está ali preparada biologicamente, evolutivamente, para um ambiente que era uma caverna, uma mata, cheio de animais. Se esse bebê dormisse 12 horas, o que ia acontecer com ele, né? Então, esses despertares mantiveram esses pais por perto, para dar segurança, né? E aí, hoje, os bebês dormem cedo, a maioria, né? Alguns não. A gente fica mexendo no Instagram até meia-noite, quando a gente dorme, eles já estão em sono leve. É uma assincronia imensa. E essa educação de sono, ela faz o quê? Tenta colocar a família num ritmo semelhante, para ser menos doloroso, até chegar ao fim. Porque chega o fim, dessa fase. E se colocar num ritmo semelhante, então, seriam as dicas que você sugeriria. Até eu te pergunto mais como mãe do que como pediatra. Porque quando eu comecei a falar e não concluí, quando você chegou, a primeira coisa que eu te perguntei era se ele estava dormindo e você olhou para mim e falou, a noite inteira. Aí eu falei, eu quero. Ele começou, ele começou, olha que simbólico, gente. Vamos deixar. Meu primeiro livro, que é esse livro que eu conto, do Caos ao Instinto, quando eu rodou, rodou na gráfica, o moço lá da editora mandou para mim um vídeo do livro rodando. Eu assisti esse vídeo. Naquela noite, o Beto dormiu a primeira vez. Olha que simbólico. Eu penso que tem muito a ver do que a gente pulsa, não quero também que isso seja nenhum gatilho, mas assim, para mim, eu vi a Cora dormindo muito melhor quando eu parei de sofrer e de ficar ansiosa com o sono dela. E falei, tudo bem, filha. Um dia que eu estava muito bem, né, emocional e tal, eu falei, é isso, você precisa acordar momentâneo, bora, sabe? E aí essa leveza em mim, quando eu saí um pouco dessa cobrança, eu senti que ela começou a vir. E eu pego, às vezes, eu tento não pensar, porque acaba sendo um gatilho absurdo de culpa para mim, porque nem todos os meus dias são bons, nem sempre eu estou ótima, né, vibrando maravilhosa na hora que eu estou alininando ela, apesar de fazer o meu melhor para isso, não consigo sempre. Eu senti um pouco, você acha que tem a ver como mãe e como pediatra? Para mim foi simbólico, eu tenho medo, realmente, igual você disse, assim, disso se tornar mais um peso para a mulher. Tipo, ai, seu filho não está dormindo bem porque você não está relaxada. Como é que tem como ficar relaxado nesse tomo? É, mas eu ia até fazer um adendo dentro do que a Júlia falou, então, mas para você talvez se sentir mais à vontade de falar isso, para mim nunca foi isso, entendeu? Para o Chico, ele não funciona dessa forma. Eu posso estar assim, ó... Aliás, eu já falei para a Marida algumas vezes, como a minha gravidez foi muito difícil por causa da minha depressão e tudo que eu tive, eu tive síndrome HELP, eu tive tudo na minha gravidez. Então, o meu puerpério, a Júlia sabe, foi tipo, para mim, mil vezes melhor que minha gravidez. Assim, mil vezes. Então, a nossa, assim, como a gente não facilitou, nós três, a Fê, eu acho que ela está muito, estou falando aqui da minha percepção, tá, amiga? Que eu estou te assistindo de perto aí, sendo mãe, pelas nossas conversas, nossa intimidade. Mas eu acho que a Fê está num lugar muito mais perto da Tayla do que o nosso, que só nos fez mal, porque a Tayla, desde sempre, o Chico teve muitos mais, muito mais despertares que a Cora. Isso nunca foi um problema para a Tayla. É, ele é assim, é isso. Ela sempre fala, eu falei, Marida... Não dorme, não dorme, não dorme. Não dorme, então tudo bem. E ele dorme, tá? É outra coisa que a gente precisa, porque tudo a gente julga a criança a partir da perspectiva do adulto. Então, a gente fala, meu filho não dorme bem. Ah, ele vai aprender a dormir melhor. Dorme bem, né, eu não sei, é claro que eu não posso falar de maneira individual sobre o seu filho, mas a maioria das crianças tem os despertares, aquilo é natural dela e ela dorme bem. Quem não dorme bem, somos eu e você, né? Até porque eles acordam ligadores. Nossa, maravilhosos, plenos. Então, a coisa que trazia muita culpa era isso também. Você lê os pediatras falando. A Mar foi assim, por muito tempo, foi a única pediatra que eu seguia na internet. Porque muitos falam... Gente, que coincidência vocês duas, né? Se seu filho não dorme bem, ele vai ter consequências neurológicas. E aquilo trazia uma culpa pra mim. Jesus amado. Sim, a criança que não dorme, os ciclos, né? O rei, não sei. Ele vai ter consequências pro resto da vida. E aquilo era um peso tão grande pra mim. É o momento que mais o cérebro tá em desenvolvimento. Isso. Ah, ele não dorme cedo, ele não dorme às 19? Que falam que você não dormia até tal hora, vai... Gente, são tantos mitos, tantos mitos. Isso vende porque a mulher tá no desespero e o EpiPair é um mercado imenso que se abre pra vender soluções que não precisa de solução porque não é um problema. Não tô dizendo que todo bebê dorme bem, que mulher nenhuma precisa de ajuda, não é sobre isso. Mas não é sobre essa generalização do, sabe, do processo. Presta atenção, pra você não era um problema. Começou a ser um problema quando as pessoas começam a te perguntar. É, exato. Sabe? Por isso que eu falo assim, a gente, a nossa sociedade criou um problema com o sono dos bebês e vem de uma solução. Então, você cria o problema e vende a solução, né? Então, assim, sim, o que os estudos mostram? E eu sempre, nas minhas consultas, faço questão de conversar com a mãe. Como você está? Ela olha pra mim e fala, tipo, não, a questão é ele, o sono dele. Eu falo, não, mas quero saber como você está emocionalmente. É claro que toda mulher fica abalada ao nascimento do filho, né? Tem um processo, mas a ciência mostra que existe uma relação entre depressão pós-parto, alguns transtornos de ansiedade, com pior na qualidade do sono da criança, tá? Mas a gente não sabe quem nasceu primeiro, se foi o ovo ou se foi a galinha, né? Se a abstinência de sono levou a mulher à depressão, ou se essa depressão, de alguma forma, impacta na base segura daquela criança. Porque a Fê falou uma coisa que eu falei, Fê, ó, te amo, um coração enorme pra você. Porque a gente só dorme, a gente só dorme num ambiente seguro. Sono é igual à segurança, né? Então, quando o seu filho está com você ali na barriga, esse cordão umbilical é algo que garante pra ele que você não vai sair dali, é a conexão física. Depois, quando o bebê nasce, o peito é esse cordão umbilical que se forma e o colo, o envolvimento. Então, a criança às vezes dorme muito melhor de dia e de noite ela acorda muito mais, exatamente por isso, porque é na noite que há o risco. Tá escuro, não tem barulho de ninguém, né? O cérebro fica em alerta. Então, pra essa, a gente acredita que essa questão da depressão, ela pode impactar em como a criança percebe o ambiente seguro. Cara, é muito doido, porque assim, o meu neném, se eu quero, se eu tô vendo que ele não tá tendo... Agora ele, por exemplo, a sensação que eu tenho é que ele, de agora, tá? Uma coisa agora, tem dente e tal. Mas eu até, eu tô a pergunta mesmo pra vocês, se vocês já leram, sabem, enfim. Eu comecei a achar que ele tem pesadelo. Entrei na nóia agora. Agora eu entrei na nóia que ele, cara, porque ele, a sensação que dá é que ele não gosta de dormir. Ele luta tanto, tanto, tanto pra não dormir. Ele luta também, ele luta, ele me bate, ele me expurra, ele me... Eu coloco ele pra dormir aqui, ele vira 360. Às vezes eu não consigo mais segurar, eu tenho que colocar na cama, dar uma descansada no braço, aí eu pego de novo. E aí ele vira 360 e ele, de olho fechado, grita, grita, chora, lágrimas rolam. E é um, assim, não quer dormir. Parece que é tipo assim, por favor, não deixa eu dormir, porque é muito ruim dormir, assim. É muito louca a sensação. E agora, durante o dia, ele também não tá tendo soneca, não quer dormir. Aí o médico até falou, ah, é um pouco normal, porque ele tá... Meu filho tá andando já, né? Sobe a escada. Tipo assim, você aprendeu a subir a escada. Ele tá com... Tá com oito meses. Não, oito meses. A cora sobe. Você coloca ele na escada, ele faz assim, ó. A cora sobe a escada. E sobe a escada. Quando ele não tá, tipo, não tirou soneca nenhuma mais do que 15, 20 minutos, o que que eu faço? Coloco ele no meu peito, no meu peito ele não mama mais, né? No meu colo pra dormir. Então, tipo, quando ele tá no meu colo, ele dorme duas horas. Cara, mas só que quando você tá no berço, ele não dorme as duas horas. Isso é muito simbólico. E nem mama mais, né? Então, tipo, você tá aqui no metrô de madrugada, em São Paulo, não sei nem se metrô funciona aqui de madrugada, acredito que sim. Mas imagina que você esteja sozinha e com muito sono. Qual é a probabilidade de você deitar no banquinho ali e dormir? Você vai ficar em alerta ali o tempo todo, né? Agora, imagina você tá ali, o seu companheiro, a sua companheira, uma amiga muito querida, sua família inteira, e você fala, ó, deixa eu aconchegar no seu ombro aqui. Então, você só vai dormir quando você sente que aquele ambiente vai te garantir a vida enquanto você tá dormindo. Isso tem uma beleza, né? É uma beleza atrás da dor, que é o quanto a gente é um porto seguro, uma referência, e a gente é o mundo pra essas crianças, né? A gente nunca vai ser amado da maneira que a gente tá sendo amada agora. E aí volta pro tema que eu queria, só que a gente... Muito lindo isso. Que você falasse mais pra gente, que aí volta no cama compartilhada segura, né? O que eu estou vivendo hoje, com o sono do Chico de hoje, ele na cama compartilhada, ele dorme muito melhor, tipo, muito melhor. Eu ainda tô lutando pra voltar no berço. Mas, tipo, chega uma hora, tipo assim, ele fica no berço até, sei lá, às vezes 4, às vezes 5 da manhã, depois disso ele vai pra cama, porque senão 5 horas ele tá acordado. Se você puxa ele pra cama, ele vai até 7, 8. Então, assim, é meio berço, meio compartilhada. Como é que... Conta um pouquinho mais pra gente, Dacão. Pra mim, né? Na minha concepção, não tem o ideal. Eu acho que tem famílias que não dão certo com cama compartilhada, tem famílias que dão certo. Mas o que a gente precisa seguir de regra básica? Primeiro, esse colchão da cama compartilhada precisa estar no chão. Porque o risco de acidentes da criança caindo da cama, né? Na idade que tá, que o seu filho está em gatinha, né? E às vezes é silencioso, tá? Eu já peguei meu filho na beiradinha da cama, assim, em silêncio total. Eles vão que nem uma minhoquinha aqui, ó. Né? Então, é no chão, tá? Então, eu geralmente recomendo colocar o colchão no chão e revestir de tapetinho de EVA, alguma coisa assim, em volta. O bebê não pode dormir entre os pais. Por quê? O cérebro da mãe, ele é modificado pelos hormônios pós-parto, né? Pra ficar em alerta. Claro que não é com todo mundo, tá, gente? Mas, normalmente, o nosso cérebro fica em alerta. E esse alerta é protetor, no sentido de, se a gente virar e encostar, a gente acorda. Se a criança estiver sufocando, a gente percebe. O homem, na grande maioria das vezes, se ele tiver um bom vínculo, forte com a criança, já tem estudo mostrando que o sono também se modifica. Mas, no geral, é mais um cuidador só. Então, a gente pede pra não colocar entre os pais, tá? Fica o bebê, a mãe e o pai do lado de cá. Ou, né, o pai pode dormir numa cama ao lado, tanto faz. Não usar travesseiro pro bebê, não usar cobertor pro bebê, não usar ninho, não usar aqueles, é, negocinho de enrolar o bebê, tipo charutinho. O bebê precisa dormir o mais livre possível. Eu falo que é clean. A gente usa o travesseiro, a gente pode usar a coberta, embute por baixo, né, pra evitar dessa coberta ir à noite em cima do bebê. E agasalha esse bebê com a roupa que você acha que vai ser adequada. Apropriada, né, se você tiver uma condição econômica melhor, você pode colocar um aquecedor, você pode colocar o ar-condicionado. Barriga pra cima e amamentar. É uma das, né, além da posição, da questão da posição, é um dos fatores que mais protege, né, contra a morte súbita. Não ter pessoas tabagistas na cama, né, principalmente nos bebês menores de 4 meses, porque isso tá relacionado também com aumento de morte súbita. E eu acho que é só, assim, a gente não ter nada, é berço limpo, é não fumar. Ah, se a mãe bebe remédio pra dormir, se ela está alcoolisada, se a mãe está com febre, o ideal é que ela não durma junto, por quê? Tudo isso altera no nível de consciência dessa mãe pra despertar com esse bebê. Agasalha ele e deixa, mas a coberta que tá na gente, ele fica embaixo junto, a coberta com a gente? Não, você tá com a coberta aqui, você coloca a beirada dela por baixo de você, entende? Por baixo de você e o bebê fica livre aqui. É horrível porque, assim, no útero esse bebê tava como? Todo apertadinho, né, ajustado, e aí quando você não coloca o ninho, não enrola. Eu mesma dormi hoje toda errada, na concha mesmo, mesmo cobertura, enfim, as duas encostadas, fiz tudo errado. Então, mas enfim, eu falo que é uma questão de você ter informação e fazer a escolha, né? Eu nem falo com as mãos que isso é errado, mas eu acho importante dar essa informação e cada mulher ir se adaptando. Agora, se eu pudesse dar uma dica é, não conte o número de despertares do seu filho, não olhe a hora no celular, não ligue a luz. Se você faz cama compartilhada, é pra fazer aquele negócio meio primitivo mesmo, tirou, botou pra fora, mamou. Deixa eu fazer uma pergunta quanto a isso. E o neném não tem travesseiro nenhum, você tá dando a fazer na cama compartilhada, dando um peito, e negócio de refluxo, e o arrotar também é o arrotar. O Chico teve bastante refluxo, né? É, não tem, não... Ó, a questão do arrotar, ele é muito mais cultural do que científico, tá? A gente não tem estudos que provem que a gente precisa fazer um bebê arrotar. O arrotar, o que que é? É a saída daquele conteúdo, do ar de dentro do estômago, que alguns bebês vão ter muito e outros não. O meu filho, por exemplo, eu tentei colocar ele pra arrotar até 15 dias. Depois disso, essa criança demorava 40 minutos, uma hora pra arrotar. Aí eu botava ele na cama, ele acordava em 30 minutos. Aí ele mamava de novo, era 40 minutos pra arrotar. Ou seja, iam me levar, me internar logo, né? E aí eu comecei a estudar um pouco mais sobre isso, porque eu mandava minhas pacientes colocarem pra arrotar 30 minutos. Hoje eu falo assim, ó, mamou, 5 minutos pra arrotar nos menorzinhos, não arrotou a cama. À medida que ele for crescendo, você for ficando mais segura, você não precisa colocar pra arrotar. Se o bebê precisar arrotar, ele vai te pedir. Não sei se já aconteceu com vocês. A gente coloca, eles ficam agitados, aí você pega no berço e o bebê faz... Na hora, né? Então, ah, esse negócio de se não botar pra arrotar vai vomitar e vai morrer. A gente não tem comprovação científica disso, tá? Você sabe quanto tempo uma mãe investe na família? Quanto tempo trabalha em casa? Todos os dias, da hora que acorda, da hora que vai dormir. Mãe produz, coordena, gerencia, organiza, entrega resultados. Não recebe salário por isso. No fim do mês, é isso. O que é mais contraditório nessa história é que por ter se tornado mãe, não raramente um buraco entre ela e o mercado de trabalho é aberto. Esse número é muito triste, gente. 48%, repito, 48% das mulheres que se tornam mães saem ou são tiradas das suas posições de trabalho antes do bebê completar um ano. É papo que a nossa preocupação era essa, né? É tanto assunto que será que o povo tem tempo pra ouvir a gente? Eu queria já até emendar nesse número, nesses 48% que me assustaram, né? É um absurdo. Você acabou transformando a maternidade no seu trabalho de alguma maneira porque foi a única opção que você teve ali? Ou foi mais aquela coisa de catarse e botar pra fora? Ju, você tocou num ponto assim que foi muito... foi uma divisão assim na minha vida. Eu senti essa diferença no mercado de trabalho quando eu anunciei a minha gravidez pra minha chefe. Eu trabalhava como analista financeiro. E no dia que eu cheguei na sala de reunião, eu falei, fulana, eu estou grávida. A primeira coisa que ela falou pra mim é que ela estava decepcionada comigo. Ah, foda-se! Que eu era nova. Nossa! Que eu era nova. Assim, foi um balde de água fria. Que eu era nova. Eu entrei lá pra cobrir férias de uma outra pessoa. Que detalhe, ela era mulher e mãe? Mulher e mãe. Mãe de um adolescente de 18 anos. Eu acho que ela acabou esquecendo aí pelo meu caminho. Acho que esqueceu. É, acontece muito isso, né? E assim, foi um balde de água fria, né? Eu entrei pra cobrir férias de uma outra pessoa. Acabei sendo efetivada, né? Aquele, enfim, meio que uma descoberta ali. E ela disse que depois estou muitas expectativas em mim. E que ela estava muito frustrada. Então, naquele momento ali, eu entendi, finalmente, que é realmente a vivência, né? Do você sentindo na pele. O que é você ser mulher e o que é você ser mãe dentro do mercado de trabalho. Se eu precisava fazer um exame, fechavam a cara. É assim, foi muito difícil aquela época pra mim. O que acabou, eu acho que a grande maioria das mulheres passam por isso. Me levando a pedir demissão. Então, abri mão da minha carreira. Eu não estava completa, feliz. Mas eu precisei abrir mão. Porque, assim, eu sabia que isso ia piorar. Principalmente quando ele nascesse, né? E foi aí que o Instagram, ele virou... Hoje, por exemplo, você falou, né? Sobre você falar mal da maternidade. Hoje me chamam do terror do pré-natal, né? Terror do pré-natal maravilhoso. Porque muita grávida para de me seguir. Eu acho que não agora, né? É porque era muito punk com os dois. E depois volta. E depois volta. Eu já recebi 500 relatos. Bru, na época que você estava lá no auge do... Tive que pegar uma paradinha. Eu parei de seguir porque estava muito difícil. E tudo bem. E eu incentivo isso. Se você não está te fazendo bem, para de seguir mesmo. Né? E elas voltam. E aí elas voltam. Nossa, Bruna, é verdade o que você fala. Ou não. Bruna, não foi bem assim. Mas num outro ponto, é muito pior. E aí o Instagram virou a minha ferramenta de trabalho. O Instagram me deu esse empoderamento muito grande. Além do empoderamento, né? A grana virou o seu trabalho mesmo, né? Hoje em dia você... Porque, assim, você não deixa de ter que pagar os boletos no final do mês. Depois que você vira mãe, não te tiram essa responsabilidade. Pelo contrário, os boletos aumentam, né, meu amor? Só aumentam. Por isso que tem tantas mães empreendedoras. Enfim, é... Gente, o termo empreendedorismo materno que romantizam tanto, né? Sim. Parece que a gente se torna mãe e vira uma grande administradora. Mas, na verdade, o mercado de trabalho fecha as portas. Ou você se vira minha amiga. Ou você não tem como colocar dinheiro em casa. Ou você... Enfim. E existe essa cobrança também da mãe que fica em casa. Né? Porque o Instagram começou a rodar ali, virar a minha fonte de renda depois de um ano, um ano e meio. E se você é a mãe que só fica em casa cuidando do seu filho... Não faz nada, né? Se você não bota a grande de casa, você... A mãe não faz nada. A mãe que tá lá só cuidando dos filhos... Não faz nada. A mãe que tá lá só cuidando dos filhos... Só criando um futuro cidadão do mundo. Só. Só. Tranquilo. Aquilo que a gente falou bem no começo, né? Aquele trabalho invisível, eterno, não remunerado. Exaustível, não reconhecido. Tem também o lance, né? Você vai fazer do limão uma limonada, que foi o seu caso, né? Que virou o seu negócio e tal. E tem também a procrastinação. Tem um negócio muito louco que, às vezes, quando a Cora dorme, eu não sei o que fazer com tanta liberdade. Eu fico olhando pro lado, eu falo, eu não sei se eu quero ver uma série, se eu quero ver... Eu falei, eu não sei por quanto tempo eu tenho também, se eu começar um filme, talvez não dê tempo, talvez eu já tenha aqui até o quarto dela. E eu acabo só dormindo mesmo, que é o que eu tenho tido energia pra fazer. Mas o que vocês fazem nesses momentinhos de silêncio? E se, como eu, acabaram pegando eles pra só dormir, eu procrastinei um tanto. Inclusive, tudo isso aqui tá acontecendo porque encontrei uma parceira que pegou na minha mão e me puxou e depois encontramos uma terceira que me fez acreditar que era possível. Porque, se não, eu ia estar procrastinando ainda. Então, isso é muito mérito dela. Porque eu, desde que minha filha nasceu, eu sou a rainha da procrastinação. Eu acho que é mais exaustão, Ju. É, pode ser. A gente tá tão exausta que a gente vai abrindo mão. Vai abrindo mão de projetos, vai... Ah, um dia, quem sabe. Eu tenho muita coisa na gaveta também. E a gente vai, a vida vai passando, vai levando. E eu acho que toda mulher, ela, assim, a grande maioria, eu espero, chega um momento que ela vai ali reencontrar, né? Se olhar no espelho, se reconhecer, ver essa nova mulher que nasceu ali depois dessa transformação. Uma coisa bem legal é lembrar que o puerpério, ele não é só os 45 dias. Viu, Fê? A minha terapeuta, ela bate muito nessa tecla, né? Até pouco tempo atrás. Com certeza foi um homem que deu esse número. Foi. Com certeza, absoluto. O puerpério físico, 45 dias. E o emocional, gente? Pode ser dois anos. A minha terapeuta, ela estuda muito sobre isso. Ela fala, Bru, é muito claro que você tá saindo do seu puerpério agora, depois de um filho atrás do outro, né? Também tem esse detalhe. Então, eu não consegui respirar. Então, assim, cada uma tem um processo. E eu acredito que a procrastinação, eu sou a rainha, assim, mas eu também consigo enxergar que tem uma exaustão ali por trás, né? Privação de sono, amamentação, isso que é aquilo. E a responsabilidade consegue pensar em muito mais além que isso. Mas, olha, posso falar uma coisa que aconteceu esses dias? Que meu filho nunca tinha saído de casa pra passar, assim, um dia fora de casa. E a minha cunhada, que é um presente na minha vida, assim, uau, madrinha também, ela falou, deixa eu levar o Chico pra casa, deixa eu passar. Eu falei, uns 15 não, aí não, não. Aí depois eu falei, leva. Vamos combinar de levar um dia assim, tarde, assim, leva pro parquinho, leva. E nesse dia, eu produzi, eu resolvi tanta coisa que, senhor, o dia teve 75 horas. Eu fiquei, uau. E eu tenho uma estrutura absurda na minha casa, então, assim, até, assim, eu tenho o babá, eu tenho minha cunhada que tá sempre lá, eu tenho, enfim, uma estrutura, né? Eu tenho funcionários. Então, assim, mas mesmo tendo essa estrutura, se ele tá em casa, eu não consigo concentrar em nada. Se eu tô em casa, ele tá em casa, não adianta, eu tô com ele. Ou ele tá aqui brincando, ele faz um, ah, isso já, tá tudo bem, tá tudo bem. É aquela culpa que a Marielle tava falando de a gente se sentir as únicas, responsáveis, aptas. Fora que a criança não entende que a mãe tá trabalhando. A criança não entende também. Eu não consigo concentrar em nada, eu não consigo, não adianta. Tipo assim, eu tô na babá eletrônica, eu vi um negócio da babá eletrônica, eu tô entrando lá. É tipo assim, não consigo, não consigo. Eu, tipo, eu fico ali fazendo tudo, tipo, ah, um pagamento, porque um pagamento eu consigo fazer aqui. Sabe assim, eu não consigo sair dessa caixinha da mesma coisa. Eu hoje tenho rede de apoio, mas ainda assim, agora que o meu segundo tá indo pra escolinha, que eu tô conseguindo falar, putz, eu posso trabalhar duas horas por dia sem ouvir uma criança chorando. Sem me preocupar se ele caiu, se ele tá chorando, se ele quer mamar, se ele quer dormir. Porque mesmo tendo rede de apoio há um ano e meio, há um ano e meio eu me sinto culpada. Por tempo todo. Não estar com meu filho dentro da minha casa, mesmo sabendo que... Só esse nome que colocam, terceirização, é horrível, né? Isso. Porque, tipo, é como se só pudesse ser seu e de mais ninguém. E que quando você precisa de ajuda, é terceirização. E o pai sai cedo pra trabalhar, volta tarde, tá tudo certo, ninguém fala nada. Ninguém cobra. Exato. Inclusive, isso eu senti, assim, o Mil e Uma me obrigou a, por vezes, me fechar no escritório pra escrever, pesquisar e pensar no projeto e tal. Falei com você sobre isso, né? Falei, nossa, o meu dia aqui antes era longuíssimo. Passou voando. E olha que eu também tenho rede de apoio e eu consegui participar dos momentos com a minha filha, assim, do café da manhã, do almoço, ir banho e botar pra dormir, mas nos intervalos, as sonecas, o entretenimento, que ela exige um entretenimento constante, né? Um bebê de 10 meses ativíssimo, engateando a casa inteira. Eu não fiz. Eu fiz, assim, se eu ouvi uma gargalhada dela e vinha uma vontade legítima e muito genuína de ir lá rir com ela, sabe? Mas não tô aqui cumprindo o meu trabalho de mãe o dia inteiro. E aí, também, foi quando começou a vir essa... Que o Mil e Uma me trouxeram também, né? O fato de vir um projeto novo, né? Uma coisa que me exigia intelectualmente ali, né? Tá focada, pensando em me desligar. Nem sei se eu posso usar essa palavra, mas... Sair do contexto, mesmo que dentro da minha casa, aquilo me trouxe uma vida até na qualidade da minha presença com ela. O banho naquele primeiro dia foi outro, sabe? Fê, você já tá conseguindo cogitar voltar a trabalho? Eu acho que a Fê, na verdade, tá no momento só que hora eu vou conseguir lavar o cabelo, não é? Porque eu lembro desse momento, conseguir lavar o cabelo. Será que eu vou voltar a trabalhar? É meio assim, né? É sério que tem trabalho após isso? Após a maternidade? Eu não achei ainda boa. Mas eu acho uma coisa... O nosso trabalho, Fê, eu ainda não... Não tô vendo uma luz no filme do meu trabalho ainda, não. O nosso trabalho é bem cruel, assim, né? A gente não vê grávidas trabalhando, é complicado. Mas o que eu sinto nessa coisa, pelo menos o que eu converso comigo, quando eu falo, não, deixa... Vou deixar o Romeu... Deixa a minha mãe fazer o Romeu dormir. Eu sinto uma angústia, mas, ao mesmo tempo, eu penso que eu também tenho que ser ponte pra ele conhecer o mundo, sabe? Abrir o mundo pra ele. Então, eu converso muito comigo. Eu acho que, claro que essa conversa eu vou ter comigo mesma mais pra frente, igual vocês estão sendo agora. De quando for trabalhar, ele ter outras pessoas pra ele conviver, pra ele conhecer, pra ele explorar. Acho que isso faz bem pra eles e pra gente, né? Mas é uma coisa, acho que, mais nossa também, de ficar angustiada de deixar ele com outra pessoa, mesmo sabendo que ele tá seguro. Não, e tem uma coisa tão louca que eu ouvi da minha analista e eu achei muito maravilhosa, do tipo... Não, porque ela passou o dia ótimo com a... Eu e o Guto, a gente ficou um fim de semana fora pra ir no aniversário da minha marida e deixei. Isso foi muito programado, eu ainda tava na amamentação exclusiva, meses tirando leite pra não faltar nenhuma mamada, tal, tal, tal. E eu saí e eu voltei e eu falei pra ela, pra minha análise, ela ficou ótima, ela ficou maravilhosa. Ela tava com as duas avós, a gente tem uma rede de apoio muito completa, as avós se estapeiam pra ver quem vai ficar com a Cora. E aí quase é uma coisa muito louca e egóica, nossa, de um lugar de... Eu quase um... Nossa, ela não sofreu nada que eu fui pro Rio, um segundo já passa. E aí eu ouvi uma coisa que me transformou, assim, que eu adoraria até falar pra gente encerrar, porque estamos acabando, a vontade é falar mais mil horas, que ela, minha analista, falou assim pra mim, Júlia, sua filha vai amar... Fico emocionada de novo, ela falou, sua filha vai amar muitas pessoas na vida dela. E você tem que torcer por isso. Outras mulheres, meu filho não vai não, brincadeira. Porque isso é uma coisa muito maravilhosa. A mãe de menina. Isso é uma coisa muito maravilhosa e muito poderosa, assim, pra felicidade dela e a sua, consequentemente, né? De saber que ela tá envolvida e cercada de pessoas que ela ama, pra eu poder tá aqui agora com vocês. A minha mãe tá lá na minha casa com ela, porque o pai tá trabalhando o dia inteiro. Eu também tá com a minha cunhada, vejo o cunhado. Então, assim, um salve pra todo mundo que tá com os nossos... O Cássio tá aí, Fê? O cara tá aqui. Então, a todas essas pessoas maravilhosas que estão com os nossos nenéns pra gente poder tá aqui agora, né? Então, isso foi uma coisa que veio muito... Essa frase, sua filha vai amar muitas pessoas e você tem que torcer por isso, que isso é uma... Isso é um outro assunto, um outro papo. Porque meu filho não vai amar ninguém, sou a mim mesma. Porque eu sou possessiva maluca e ele não vai nunca casar, inclusive vai morar comigo pra todo ser... Mas, enfim, isso é pra um outro dia, não é, Mi? Oi, gente. Foi muito maravilhoso ter vocês aqui hoje. Muito, muito... Fê, muito obrigada, porque você, mais do que... As duas professoras que estão no futuro vindo passar um monte de coisa e conhecimento aqui pra gente, ter escolhido dar duas horas aí, nem sei quanto tempo a gente tá falando com o seu bebezinho, com quase dois meses, significa muito pra gente e fazia muito sentido ter alguém... Pra mim também. É, transbordando esse momento, né? Só que você tá muito maravilhosa e plena, assim. A gente falou, não, a Fê tá no puerpério, vai ter uma mãe a flor da pele vivendo... Tipo, pelo amor de Deus, a galera daqui... Achei a mais sensata. Deu aula, deu aula. Deu aula pra gente. Deu aula, demais. Olha a minha cara descansada, ó. E no fundo, ela pensando assim, meu Deus, eu sou sensata nesse momento. O que que tá acontecendo aqui? Parabéns pra vocês, muito lindo, muito feliz de fazer parte desse projeto. Muito importante, essencial, vocês arrasaram. Parabéns, muito obrigada por pensarem nisso. Obrigada, Mara. Amiga, obrigada. Bru, obrigada pelo seu trabalho maravilhoso. Eu não sei o que você acha, Marida, que eu tô saindo totalmente do combinado aqui, mas eu queria encerrar com a Marielle vindo ali no profissional, dizer, né, vindo o futuro de um bebê que hoje tá dormindo a noite inteira. Deixar você encerrar e vir do futuro dar boas notícias pra gente, assim. Não sei, o que que você acha que a gente precisa ouvir pra terminar esse papo, né? Tô vindo direto do futuro, me materializando pra dizer vai ter fim, vai chegar ao fim, pelo menos essa batalha, né? Não quero amedrontar ninguém, mas vão surgir outras batalhas. O Gabriel falou muito bem. Mas tem fim. Assim como a gente investe, às vezes, numa pós-graduação, num mestrado, num curso técnico, essa abstinência de sono, ela tem fim. Às vezes não é o fim que a gente imagina de três meses, vai durar um pouco mais, mas tem fim, vão vir outras batalhas e eu espero que seja uma oportunidade pra gente sair mais forte, né? Não vamos romantizar, não vamos achar que é máquina de fazer mulher forte a abstinência, mas que a gente possa usar esse lado ruim, né? Pra transformar em algo positivo e que a gente se una muito, porque isso aqui vai fazer muita diferença, viu? Eu espero muito chegar a esse futuro também. Tô ansiosa, tô ansiosa. Essa água é quentinha de verdade, tá? Vamos, vamos. Essa água é quentinha, espera, espera. Tá gelado, tá gelado daqui, mas eu vou chegar aí. Vou chegar. Então segue a gente aí nas redes sociais, conta sua história pra nós também, assim todo mundo ganha. Um beijo. Beijo, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.